Olá, bom dia. Ministério da Economia prevê crescimento maior do PIB e inflação menor para este ano. Recorde em agosto. Brasil exporta quase 15 bilhões de dólares em produtos do agronegócio. Destaque para o milho e a carne bovina. INSS anuncia concurso público com mil vagas. O foco é aumentar o atendimento ao público. Sexta-feira, 16 de setembro. O Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O INSS anunciou para este ano um concurso com mil vagas para o cargo de técnico do Seguro Social. De acordo com a autarquia, o foco é no atendimento ao público e nas análises de processos. São mil vagas para técnico de Seguro Social para ocupação imediata. Desse total, 90 são para pessoas com deficiência e 202 destinadas a pessoas negras. E mais 2.300 vagas para cadastro de reserva. Para tomar posse, o candidato deve ter ensino médio ou curso técnico, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. O concurso será realizado em duas etapas. Provas objetivas e curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório. O curso ocorrerá em nove cidades. O salário inicial é de 5.905 reais. O valor da taxa de inscrição é de 85 reais e poderá ser pago até o dia 21 de outubro. As provas objetivas serão no dia 27 de novembro. As inscrições poderão ser feitas até o dia 3 de outubro no site do Sebrasp. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, a ideia com o concurso é reforçar o quadro de pessoal e, com isso, melhorar o atendimento à população. Quem for aprovado vai trabalhar numa das 1.568 agências do órgão, responsável pelo pagamento para 36 milhões de pessoas. São benefícios previdenciários a pessoas que se aposentam por idade ou invalidez ou que precisam recorrer ao seguro por incapacidade temporária, por exemplo. Então é importante que a gente reforce a nossa força de trabalho, mas não só reforçar em quantidade, mas também em qualidade. E nós temos essa preocupação hoje. O Ministério da Economia elevou para 2,7% a previsão de alta do PIB para este ano. Já a estimativa da inflação reduziu. Os novos números foram divulgados no boletim macrofiscal. A explicação para mudança está no setor de serviços. Além de ter sido destaque da economia no segundo trimestre, cresce, em média, 8,5% neste ano. Esse ano, que diziam que ia haver uma recessão, já estão revendo para cima o tempo inteiro. Ia ser uma recessão, diziam os críticos. Na verdade, depois diziam que o Brasil ia crescer 1%, 2%, agora já está em 2,7%. Eu acho que nós vamos chegar a 3% este ano. Como a revisão, as novas previsões apresentam perspectivas opostas. Enquanto a economia salta de uma previsão de crescimento de 2% para 2,7% neste ano, a inflação cai de 7,2% para 6,3%. Muita gente começando a achar que pode até ficar abaixo de 6%, mas eu acho entre 6% e 7% uma boa previsão. O boletim macrofiscal alerta ainda para possíveis desaceleradores do crescimento, como a recuperação da economia neste período pós-pandemia e os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ainda durante a entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro da Economia ressaltou que, num cenário mundial de guerra e recessão, o Brasil se apresenta numa situação mais favorável do que grandes potências econômicas. A situação lá fora vai piorar, não vai melhorar. A guerra está escalando lá fora. Vai ser um inverno duríssimo para a Europa. Os russos estão cortando o fornecimento de gás. A inflação subindo na Europa. Nos Estados Unidos, tagflação, inflação com recessão. O PIB caindo, a inflação subindo. E o Brasil um porto seguro na economia mundial. O ministro da Economia também falou sobre privatizações e investimentos já garantidos para o país. Com esses leilões e privatizações, nós já arrecadamos 150 bilhões. É isso que está ajudando a pagar o auxílio, a pagar tudo isso que nós estamos fazendo. Nós já temos encomendados mais 900 bilhões para os próximos 10 anos. O Brasil exportou 14 bilhões e 800 milhões de dólares em produtos do agronegócio no mês de agosto. O valor é recorde para os meses de agosto e representa alta de 36,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os produtos que mais se destacaram nas vendas externas em relação a preços e quantidades foram o milho e a carne bovina in natura. Também tiveram destaque a soja em grão, a carne de frango in natura e a celulose. A China continua sendo o principal parceiro comercial do agronegócio brasileiro com 4,5 bilhões de dólares em exportações. Em seguida, vem o Irã, Japão, Indonésia e Índia. Mais de 450 mil famílias foram incluídas no Auxílio Brasil em setembro. Com isso, o programa ultrapassa a marca de 20 milhões e 600 mil famílias em todo o país, com acesso ao repasse de, no mínimo, 600 reais por mês. O que representa uma alta de 2,2% na comparação com agosto. A partir de segunda-feira, dia 19, os beneficiários com o número de inscrição social final 1 começam a receber os pagamentos. Quase 1.200 integrantes de organizações criminosas foram presos durante a Operação Cangália, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vamos até lá ao vivo, então, conversar com Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo para a gente as informações. Glauco, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, essa operação resultou na prisão de 1.195 integrantes de organizações criminosas. Essas prisões aconteceram no período de 15 de agosto a 14 de setembro deste ano em nove estados da região nordeste. 880 mandados judiciais foram cumpridos. As forças de segurança envolvidas apreenderam 249 armas, 100 veículos e mais de 7 toneladas de drogas. Também destruíram cerca de 270 mil pés de maconha, o equivalente a 70 toneladas. Houve ainda apreensão de 546 mil reais em valores e também a expedição de ordens judiciais para bloqueio de outros 21 milhões de reais. Além disso, fiscalizações e revistas em unidades prisionais terminaram também com apreensões, neste caso aí, de 312 celulares, 228 armas brancas artesanais. Essa operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com a participação de unidades da Polícia Federal, Polícia Civis e Militares, da Polícia Rodoviária Federal e Polícias Penais. Renata, eu volto com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, a Anvisa determinou o recolhimento de todos os lotes de produtos suspeitos de contaminação por propileno glicol, que podem ter intoxicado e levado à morte mais de 100 cães no país. E alertou, essa substância também pode estar presente na fabricação de alimentos humanos. Pelo menos 100 cães podem ter sido vítimas de petiscos contaminados por monoetilenoglicol, em alimentos fabricados pela Bassar, uma fábrica de comida para animais em São Paulo. 54 animais morreram após comerem dos supostos petiscos envenenados. Um alerta da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, chamou a atenção. Segundo a agência, há o risco de que alimentos humanos também possam estar contaminados por monoetilenoglicol. É que a substância contaminada, ou propilenoglicol, é vastamente utilizada na indústria de alimentos. A Anvisa proibiu a comercialização, distribuição, manipulação e uso de alguns lotes do produto sob suspeita. Os lotes relacionados podem ser consultados no site da Anvisa. Na próxima terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro abre a sessão de debates da Assembleia Geral da ONU. Ele viaja de Londres para Nova Iorque após participar do funeral da Rainha Elizabeth II. De acordo com o Itamaraty, o presidente deve mencionar no discurso a guerra na Ucrânia e a economia mundial pós-pandemia, além do papel do Brasil na garantia da segurança alimentar e na promoção do desenvolvimento sustentável. Nós vamos reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa em até 50% até 2030, tomando como base o ano de 2005 e chegar à chamada neutralidade climática em 2050. Nós nos comprometemos a reduzir o desmatamento ilegal da Amazônia e chegar ao desmatamento zero em 2030. Nós faremos menção ao fato de o Brasil, e isso às vezes é pouco conhecido e pouco divulgado, que a nossa matriz energética é uma das mais limpas do mundo, das grandes economias, pelo menos. 45% da nossa matriz energética é renovável, 80% da nossa matriz elétrica é renovável, e que nós estamos dispostos a aumentar a nossa oferta de energia renovável, não só no Brasil, mas para o mundo também. Nós temos dado, e imagino que isso possa ser reafirmado pelo presidente Bolsonaro, a necessidade de garantirmos a segurança alimentar no mundo, promovendo e intensificando o uso sustentável da terra e da produção agropecuária. O sinal 5G chegou ao Nordeste e o mercado de games deve ser ampliado no Brasil com a nova tecnologia. Maior desenvolvedor de jogos digitais da América Latina e 13º no ranking mundial em consumo de jogos, o Brasil vem se firmando cada vez mais na indústria de games. Só no ano passado, o setor movimentou 11 bilhões e 800 milhões de reais no país. E a procura pela profissão, que aumentou durante a pandemia, deve continuar crescendo. É um mercado que está aí há cerca de 40 anos, principalmente com foco no desenvolvimento de jogos nos Estados Unidos e no Japão, mas que depois do computador de casa, o PC e os celulares, os jogos passaram a ser desenvolvidos em todas as partes do mundo. De acordo com um levantamento da Abra Games, Associação Brasileira de Empresas Desenvolvedoras de Jogos Digitais, o número de estúdios produtores de jogos para celular, computador e consoles saltou de cerca de 300 em 2018 para mais de mil este ano. E a implementação da internet 5G no país deve ampliar ainda mais esse mercado. A quinta geração de internet já chegou a 15 capitais brasileiras, entre elas, Natal, no Rio Grande do Norte, que sediou um seminário sobre o 5G no país. Até 2035, vamos ter 22,8 milhões de empregos gerados pelos gamers. E quem vai fazer a diferença disso é o 5G. Nós vemos com muita alegria o 5G chegando no Brasil e atingindo a todos os setores. E também o da garotada aí que a gente entende já que os gamers passou a ser um negócio. É carteira assinada, é trabalho, é diversão. E nós sabemos que durante a pandemia cresceu muito o número de pessoas que praticavam esse esporte, vamos assim dizer. Já tem programação para este domingo? Aí vai uma dica para quem mora aqui em Brasília. De 9 da manhã até as 5 da tarde, a base aérea terá várias atividades abertas ao público. Entre as apresentações, a Esquadrilha da Fumaça e um show da Orquestra Sinfônica da Força Aérea. Entre os eventos aéreos que chamam mais atenção, evidentemente, teremos apresentações das Esquadrilhas Fox, teremos passagens baixas das aeronaves e da Força Aérea e de aeronaves civis e teremos também a Esquadrilha da Fumaça finalizando o nosso evento, às 16 horas. Teremos praças de alimentação, brincadeiras, teremos apresentação da Orquestra Sinfônica da Força Aérea. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri